Oi gente, eu sempre quis mostrar isso pra vocês. Hoje apareceu a oportunidade e eu já fiz algumas imagens pra vocês, mas eu resolvi vir até aqui à esquina pra mostrar pra vocês. Mas vamos torcer pra conseguir pegar com qualidade um pouquinho mais desse clima de montanha. Olha isso. Olha isso, o sol tá saindo ali, o dia tá ficando bonito. Mas olha como tá. Acho até que quando a gente saiu, ainda agora, pra ir levar a Laís na escola, tava mais. É lindo, né? O sol saindo bem ali, mas a neblina é que tá dominando. Por enquanto ainda não é o sol. Mas hoje vai ser um dia só ensolarado, com temperaturas de até 23 graus. Massa, né? Muito legal. Olha a nossa rua como tá. Tá um friozinho gostoso, inclusive não tá um frio absurdo. Antes de sair de casa, eu olhei, tava 10 graus. Acho que agora deve tá uns 12. Por aí. Agora um pouquinho da vista da minha janela. Olha como tá. Só dá vontade de ficar na cama. Bom, fiquem aí com mais imagens desse dia lindo. Vamos ver lá do outro lado. Como que tá. Do outro lado vocês vão ver. Isso. Ele tá aí, todo imponente, todo maravilhoso. Mas por enquanto ele ainda não tá conseguindo vencer a neblina. E eles seguem aí convivendo, mas disputando também. Pra saber quem vai ganhar. Já sei que é o sol, né? Nós já sabemos. Olha só as ruas como estão. Maravilhoso, eu amo. Não consigo me acostumar nunca. Sempre fico maravilhada. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês no dia de hoje. Super beijo. Tchau, tchau e até a próxima. Fui.